Eita papai, essa daqui é pra tomar cachaça e sai achando chifre no chão, um brinco Se não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tá sozinho na desilusão Eita mulher bandida Mas a besteira que eu vi foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Quando eu fui magoar o meu grande amor Quando eu pude esconder o amor que me deu O divanar, o malte e o donar, a águia menor Amor, que bom eu rever você, meu amor Amor, que bom eu sentir você Divanar, o malte e o donar, a águia menor É pra tomar cachaça, é pra tomar cachaça Bora Se não voltar pra casa eu não posso viver Fica no bar, fica no bar Aqui tô sozinho na desilusão Alô garçom A besteira que eu vi foi deixar você mulher Filha bandida, filha bandida Ao meu lado só resta a solidão Como chuva Como eu fui magoar o meu grande amor Eu como pude esconder o amor que me deu Uma vira, 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 vira O divanar, o malte e o donar, a águia menor Amor, que bom eu rever você, meu amor Amor, que bom eu sentir você O divanar, o malte e o donar, a águia menor Aqui é assim, viu Tá bebendo aí, sofrendo por ela Pega o copo, vai pro governo Eita, curto